Olá, seja bem-vindo em Dupla Com Consulta. Eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje estamos aqui para dar dicas e sugestões para as férias de fim de ano. Já que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal que estão aparecendo aqui embaixo pra você. Muito bem, é chegado o período mais aguardado do ano, dezembro, janeiro, o momento em que boa parte de nós, alunos e professores, vive o recesso ou as férias escolares e, portanto, nessa hora, tudo que você planejou o ano inteiro é a hora de concretizar. Vamos pôr em ação. Embora muita gente já saiba o que vai fazer, já tenha planejado ao longo de todos esses meses aí o roteiro das férias, a gente também sabe que tem um bando de pessoas aí em busca de uma lista pra chamar de sua, de atividades para as férias. E eu e Lucas decidimos compartilhar o que nós vamos fazer nas nossas férias. Quem sabe isso possa abrir aí espaço e dar ideias pra quem ainda não decidiu, tá se sentindo um pouco assim, sem criatividade. Então é isso, galera. Nossas opiniões, sugestões. Quem sabe vocês gostam. Aproveitem ao longo do vídeo e vão deixando aí nos comentários o que vocês vão fazer também pra sugerir, né? Assim a gente recheia aqui as nossas próprias férias. Isso aí. Então eu, por exemplo, vou dar dica pra vocês de cinco séries que ou eu já assisti ou estou assistindo ou assistirei ainda durante as férias. Darei mais três sugestões de livros que lerei durante as férias. E, por fim, de lugares que eu adoro em São Paulo e que eu visitarei em breve ou que acabei de visitar e que ficam, então, portanto, como dicas pra vocês que estão em São Paulo ou que visitarão a cidade. E eu vou na mesma linha, vou falar sobre filmes, vou falar sobre livros, vou falar sobre culinária, porque aqui também gostamos de culinária, e também vou falar um pouquinho a respeito de canais, podcasts e coisas que farei. Então é isso aí. Esse é o nosso roteiro. Vou começar com as minhas séries de TV, coisa que eu adoro, que vocês sabem muito bem. Então uma série que eu já assisti, que tem na Amazon Prime, é The Boys. Ah, que série é essa? Que nome estranho. É uma série de super-herói? É, só que é uma série de super-herói que desconstrói completamente o super-herói. Nessa série, os super-heróis são pessoas péssimas, pessoas rancorosas, pessoas que fazem maldade com outras pessoas. Então, assim, é bom, é que é uma brincadeira um pouco com o mundo, como se existisse uma empresa militar privada de super-heróis. Então uma terceirização da questão da violência usando super-heróis. Só que como elas são pessoas super interesseiras, super voltadas muito mais praquilo que eles querem, não pro bem comum, é uma série muito legal porque ela dá um choque na gente, desde o primeiro episódio, The Boys. A segunda é uma série que já tem mais de uma temporada, já tá por aí, e tem na Netflix nesse momento, que é Pose. Pose é uma série que retrata a vida das drag queens e travestis e transexuais de Nova York na década de 80 e 90, na cena do voguing. Sabe quando a Madonna faz o voguing? Vogue, aquela coisa assim? At your party, come to music. Eu não sei fazer o voguing. Eu já dancei nesse canal, agora o Lucas Leite está dançando nesse canal. Eu diria que se isso não é merecer like, não tem mais o que fazer, meu Deus. Aparentemente eu não sei dançar voguing, mas tudo bem, é isso aí, meus amigos sabem, um dia eu que aprenderei. Mas aí a Madonna pegou o voguing daí, da cena do voguing, que é a cena em que essa comunidade LGBT, especialmente uma comunidade LGBT negra, da periferia de Nova York, expressa uma cultura muito própria. Então é muito legal porque mostra como é que são os desafios daquelas pessoas naquele contexto, da visibilidade, as atrizes e atores, muitos deles são transexuais também. É uma série sensacional. A terceira série é uma série super relações internacionais, está na HBO, que é Years and Years. É uma série que retrata o seguinte, como que é o mundo em meio a fake news, pós-verdade e uma globalização louca? Ou seja, em que tudo é muito rápido, tudo acontece de uma forma surreal e aí imagina, acontece uma guerra do nada, pá, entre China e Estados Unidos. E aí? Com ataque nuclear. O quê? Como é que a mídia vai tratar isso? Como é que a vida das pessoas, os anos vão passando, Years and Years, e as coisas vão mudando. Assista. Pra você que tá de olho no Brexit, pra você que tá de olho no Trump, essa série é essencial. Minha quarta dica também está na Amazon Prime, que é Flipbag. Flipbag é uma série absurdamente contemporânea. É da vida de uma mulher na faixa dos seus 30 e poucos anos, 20 e tantos anos, e os dilemas que ela enfrenta morando sozinha ou em meio relacionamentos. Mas é uma série sobre a existência, uma série sobre as crises existenciais que a gente tem, sobre os problemas que nós temos em relação a trabalho, relacionamento, vida, morar na cidade grande. Só que com sacadas de humor sensacionais. E é uma série que conversa, né? Quebra a parede e conversa com o público. Então é divertido, além de tudo, porque tem essa pegada, assim. É muito boa. Flipbag. Acho que eu vou ver essa daí, ó. Eu não sabia dessa. Acho que a Fê vai gostar. E por fim, a série que eu tô amando assistir, ainda tô na metade, que é baseada nos quadrinhos, é Watchmen, da HBO. Essa série é muito boa. Ela trata de uma realidade diferente da nossa, né? Nos quadrinhos. Como é que o mundo seria? Com outro contexto, com outras histórias acontecendo. Estados Unidos, por exemplo, anexou o Vietnã e virou um estado dos Estados Unidos. Você tem uma questão com a tecnologia completamente diferente. Você tem a questão racial dos americanos vista de uma outra perspectiva. Os conflitos, portanto. Watchmen é uma série que retrata a nossa comunidade, na verdade, o nosso mundo, de uma forma hiperbólica, né? Todos os nossos problemas de sociedade, de raciais, étnicos, culturais e de política como um todo, são colocados de uma forma muito extremada. A partir da ideia do herói, do vigilante. E essa busca constante de entender o nosso papel nesse mundo meio estranho. Essas são minhas dicas de séries pra vocês. Arrasou. Anota aí, galera. E depois conta pra gente qual você gostou mais. Bom, pra continuar nesse mundo do audiovisual, agora falando sobre filmes, eu tenho um projeto muito ambicioso nas minhas férias. Eu fiz uma lista, com a ajuda dos meus amigos especialistas aí, com várias recomendações de filmes clássicos divididos por diretor, que eu nunca vi ou que eu vi em outro momento da vida e já não tinha tanta conexão, mas que eu gostaria de revisitar. Então, eu não vou falar todos os filmes aqui, porque são muitos, mas a ideia é, ao longo das férias, assistir 30 filmes clássicos. Um filme por dia. E aí eu montei essa sequência, vou propor pra vocês esse desafio. Quem quiser me acompanhar na sequência de filmes, eu vou deixar aqui pra vocês na descrição a ordem, a lista que eu vou me propor a assistir. E a gente vai desde Poderoso Chefão, um clássico, até os filmes muito doidos do Amodoro, passando aí por todos esses grandes diretores que foram consagrados pelo cinema. Então, pra quem sente falta desse repertório cultural, gostaria de saber falar sobre isso, pra quem gostaria de se informar um pouco mais, ou quem gosta de arte de uma forma geral e tá afim de uma companhia pra dividir as impressões, tô disposta a fazer isso. Um filme por dia, por 30 dias. Vou deixar pra vocês o link aqui embaixo. Aliás, tô pensando em anotar as minhas impressões de cada um dos filmes, e aí depois a gente pode fazer alguma coisa com isso. A princípio era só um diário pessoal, mas se alguém mais quiser compartilhar, a gente pode depois pôr em alguma plataforma, até no Face do EDCC, e a gente pode até gravar vídeos falando sobre esse balanço dos 30 dias, mas essa é uma outra dica. Se quiser maratonar comigo, 30 filmes, 30 dias, vamos junto. Vai ter que ter Star Wars, George Lucas. Acho que tem, se não me engano. Eu fiz uma lista que ela começa assim, bem cult, mas se eu tiver tempo, ainda vou acrescentar alguns mais de cultura pop, né, que são legais e que talvez eu não tenha ainda assistido como deveria. Então, isso aí. Agora, pra você que mora em São Paulo, ou que vai visitar São Paulo, ou tem vontade de visitar São Paulo, é uma dica de lugares especiais que eu gosto muito. A primeira dica é do Museu Afro-Brasil, que retrata desde a vinda dos primeiros negros saídos da África aqui pro Brasil, né, essa migração forçada que ocorreu, o genocídio negro, da população negra na vinda pro Brasil, além de uma série de outras questões. Não foca só nesses aspectos chamados negativos, né, de certa forma, ou seja, da violência, etc. Mas mostra justamente o quê? A cultura, beleza, como na verdade o Atlântico é só um rio, de fato, né, entre a África e o Brasil, como é que as duas culturas estão completamente entrelaçadas, roupas, música, política, ativismo, manifestações pelos direitos, religião, tem muita coisa do candomblé. É lindo, é sensacional. Pra você que é de religiões afro-brasileiras, ou pra você que se interessa pela cultura negra, ou pra você que se interessa sobre a cultura e a história da África, ou melhor ainda, da presença africana aqui no Brasil, como é que a África é a base, na verdade, da cultura e de quase tudo que existe aqui no nosso país, o Museu Afro-Brasil é dica essencial. Tá rolando também uma exposição sensacional sobre Leonardo da Vinci, lá no MIS, no Museu da Imagem do Som, aqui em São Paulo. Quem passa na Paulista, inclusive, vê vários cartazes, né, mostrando algumas das obras clássicas. E lá nessa exposição dá pra interagir com algumas das coisas, você tem uma perspectiva mais ampla da história, de quem ele era, ele viveu na mesma época que o Michelangelo, por exemplo, então tem várias dessas coisas históricas ou anedotas, né, da vida do Leonardo da Vinci, tipo, como ele era um gênio. E essa exposição, então, é dica e certeza pra quem estiver na cidade. A terceira dica é um teatro barra musical Preto per Itamar, o caminho que vai dar aqui. Que tem a ver diretamente, né, com Itamar Assunção e a história dele enquanto artista, toda a sua produção. É uma, portanto, uma produção artística que trabalha com atores e atrizes negras que falam da expressão da arte baseada justamente no Itamar Assunção. Pra quem gosta de arte e conhece, é um prato cheio, né, vai todo mundo querer assistir. Tá no Sesc Pompeia, se não me engano, nos finais de semana, mas também acho que na quinta-feira, na sexta-feira. Então, pra janeiro tem ingresso sendo vendido ainda. E se você gosta de teatro, de música, de dança e de arte como um todo, essa peça é essencial. Um lugar que já ficou clássico na cidade de São Paulo, que todo mundo adora e que fica em uma região que eu amo aqui em São Paulo, que em geral as pessoas não vão muito, inclusive tá o CCBB, já extra aqui, pra quem estiver ali perto. Tem também aí Bovespa, etc. É o Farol Santander. O Farol Santander hoje, ele não é só um lugar que você sobe e olha a vista que é linda de São Paulo. São Paulo é maravilhoso, quem não gosta é terrável. Mas além disso, tem museus lá dentro, tem exposições, você pode visitar como é que era o banco antigamente, né? O Banespão, que existia ali. Como é que eram os lugares onde os bancários ficavam. Além de ter um café super gostoso, o Farol Santander é um super programinha gostoso, assim, pra um domingo à tarde, um sábado à tarde, levar sua família, levar um date, um crush, tomar um cafezinho e dar uns beijos lá em cima. Só um detalhe, hoje em dia o Farol Santander trabalha com ingresso antecipado, então se você quiser ir lá, não adianta chegar de última hora na bilheteria, que você não vai conseguir subir. Tem que entrar no site, comprar o ingresso antes, agendar o dia e horário, é super tranquilo, mas não esqueça que isso é uma dica muito importante. Isso. E a última dica é o Templo Zulai, pra você que quer meditar, descansar, entrar numa brisa com você mesmo. Que é um templo budista, né? Que fica aqui em São Paulo, lindo, numa área verde gigante. É um grande parque, na verdade, com um templo, um templo religioso, então é um lugar pra meditar, pra rezar, pra pedir, pra agradecer. Além de ser um lugar pra se encontrar, pra tirar umas fotos bonitas, colocar no Instagram. Fica ali na região da Raposo Tavares, na região da Grande Aviana de Cotia. Uma dica sensacional. Vai lá no Templo Zulai, que é um lugar pra você ficar zen, pra começar o ano bem. Sem contar que lá tem um restaurante que é uma delícia, né? Toda comida vegetariana, enfim, seguindo os preceitos do budismo. É bem gostoso, pra quem quiser passar um dia lá, vale a pena conhecer o restaurante também. Bom, e aí, ditos, então, filmes, séries, lugares pra conhecer, a gente chega agora nos livros que pretendemos ler e que indicamos. Eu separei três livros, porque, né, vamos ver se a gente cumpre a meta desses três livros. E eu sei que o Lucas vai indicar outros três também, então tem livro pra todo gosto. Primeiro livro que eu pretendo ler, na verdade, é Concluir, porque eu já tô avançada nessa leitura. É um clássico de quem gosta de negociação e de relações internacionais como um todo, que é o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele é uma figura proeminente, um psicólogo que se dedicou a compreender a comunicação de uma maneira mais profunda e de trabalhar a comunicação como um elemento central na construção de consensos. Então, o livro acabou virando um grande manual pra quem quer se comunicar com mais eficiência, com mais eficácia, com mais assertividade, mas também de maneira empática, sabendo que como a gente recebe o que nos diz e como a gente se expressa em relação ao que a gente deseja, precisa levar em conta algumas coisas pra que a gente possa se fazer claro sem agredir a outra pessoa, né? Então, ele é até hoje um consultor, é muito importante. Inclusive, em grandes negociações internacionais, ele foi o articulador do diálogo, né? Entre lados opostos, enfim. E é um livro muito legal. Ele, hoje em dia, é lido pra todas as finalidades. Pra vida pessoal, pra trabalho, pras negociações de paz, enfim. Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, é a minha primeira meta pra concluir. Depois, já indo meio nessa linha, né? Dos psicólogos que, às vezes, colocam o pé ali quase numa autoajuda, mas é uma, como eu disse, uma autoajuda muito qualificada, né? Não é essa autoajuda de orelhada, de gente aleatória. Tem um livro que é muito interessante, que foi escrito por uma psicóloga americana, a Brené Brown, que ela fala sobre a coragem de ser imperfeito. Ela estudou durante muitos anos, se especializou em estudar a vergonha, né? E como a vergonha afeta o nosso comportamento social. E ela, depois de produzir muita pesquisa científica sobre isso, passou a produzir obras com uma linguagem mais acessível, em que ela vai desvendar esses meandros do nosso cérebro, da nossa psique, e até flertando muito com elementos sociológicos, de como a gente pode abraçar as nossas vulnerabilidades e fazer disso algo que joga a nosso favor. Então, é um livro que tem sido muito comentado, ela tem vários livros publicados, esse é um dos mais clássicos. Tá na minha lista, eu não li esse, já li outros livros dela, já vi Teddy Tolkien, que ela fala, um monte de gente que eu gosto, gosta dela. Então, vou ler esse livro, que é um dos mais famosos. E, finalmente, vou ler um outro livro que tá na minha estante pendurado faz um tempo, também não consegui concluir ainda, que é Minha Guerra Contra o Medo, do Lorival Santana, a gente já falou dele aqui no canal. Ele contou nesse livro um pouco da trajetória dele como correspondente, e o que ele aprendeu cobrindo guerra, estando à frente de conflitos, enfim, né, naquela situação mais dramática. E é um livro, inclusive, prefaciado por um neurocientista lá da USP, super interessante, né, faz essa ponte entre política, guerra, paz internacional, e também sobre elementos ligados à nossa própria gestão de sentimentos. Então, vocês podem ver que eu ando, assim, num flerte com a psicologia, e com esse tipo de tema, são os meus livros das férias. Eu também vou indicar três livros, mas a diferença é que eu realmente não li nenhum deles. Comprei recentemente esses livros na feira de uma editora que eu tô gostando muito, que é a Todavia. Então, eu vou apresentar pra vocês quais... Eu comprei vários, tá? Não sei brincar com livros. Mas eu vou mostrar pra vocês três que eu escolhi pra ler agora, nas férias, tá? Então, eu vou falar rapidamente, eu não sei exatamente todo o conteúdo que eu não li. Nem li, nem lerei. Entra o meme, meu povo. Não li, nem lerei, mas lerei. Não, lerá. E se lerá. Tá, o primeiro é Torto Arado, que é um livro sobre duas irmãs que moram num sertão. E elas moram num sertão baiano e começam a acontecer uma série de coisas quando elas começam a mexer com as coisas antigas da avó delas. E aí, começam a acontecer uma série de coisas relacionadas a uma narrativa meio de dor, assim, do sertão, com a questão da religião afro-brasileira, com a ideia dessa vida sofrida dessas pessoas, e como é que são as relações familiares nesse contexto. O primeiro, então, Torto Arado. O segundo é Sobre os Ossos dos Mortos, que é um prêmio Nobel de Literatura desse ano, se eu não me engano. É a história de uma moça que ela tem cachorros, ela é astróloga, ela faz... ela não faz muita coisa, ela é uma professora de inglês aposentada, gosta de ficar lendo sobre astrologia, sobre William Blake. E os cachorros dessa professora aposentada morrem. Ela começa a ficar encucada e tentar entender o que está acontecendo. E aí, misteriosamente, os vizinhos caçadores dela começam a morrer no meio dessa história dos cachorros sumirem. Aí a coisa começa a virar um suspense, um livro de mistério. Mas não é só um livro de mistério, é um livro que começa a trabalhar a nossa relação com o meio ambiente, a relação com a fauna e com a flora. É um livro que muitos estão falando, que traz essa discussão muito recente em relação ao nosso papel em relação ao meio ambiente, como que o humano se coloca, como ele se porta em relação a ser dono de tudo, etc. Então, eu gostei muito, eu gosto dos temas ambientais como um todo, mas eu gosto de ler em forma de romance. Então, Sobre os Ossos dos Mortos, é o segundo livro que eu lerei nas férias. E o terceiro livro que eu vou ler, que está muito tempo que eu já quero ler, que é um romance musical. Eu quero entender o que é isso, eu estou com um pouco de medo, né? Tipo, eu não sei o que é. Não, eu queria fazer, já faz um tempo que eu falo aqui nesse canal, que eu queria fazer o Maquia e Fala. Então, a gente vai analisando, assim, tipo, sei lá, guerra comercial com a China enquanto maquia, entendeu? O Lucas agora vai fazer a leitura musical de um livro, vai ser tipo o círculo de leitura musical aqui no EDCC. Não, porque não tem música, tá? Tá tudo bem. Morri. Chama Também os Brancos Sabem Dançar. Esse livro, né, que está escrito aqui, é o romance musical. A descrição, eu gostei da descrição, vou ler. Pra vocês terem ideia, Mia Couto faz, tá? Um dos comentários sobre o livro. Ou seja, deve ser muito bom mesmo, né? É de um músico, escritor angolano, que ele começa a viajar na Europa sem passaporte, então ele é colocado meio que nesse limbo do imigrante, ao mesmo tempo ele cuida das questões identitárias, ele lida com isso a partir da música. Então, Também os Brancos Sabem Dançar, é um livro que tem me chamado muita atenção já há um bom tempo, e eu com certeza vou começar por ele, porque eu acho que vai ser bem interessante. Essas são minhas dicas pra vocês. Bom, e a última dica que a gente vai deixar aqui é sobre YouTube, podcasts e coisas que você também pode maratonar aí na web. No meu caso, especificamente, além dos canais que eu assino, acompanho, tem alguns que eu gosto, eu tô particularmente focada nessas férias em maratonar canais de receita. É isso aí, vamos deixar a política internacional um pouquinho de canto pra aprender novas habilidades. Então, tô interessada em dois canais que eu já há algum tempo sigo, né? São clássicos, todo mundo segue e gosta desse assunto. Pra quem ainda não conhece, nunca viu, vou deixar a dica aqui. O panelinha da Rita Lobo, né? Ela ensina lá, a Rita Lobo tá em vários programas de TV, tem um monte de livro publicado, e ela tem esse canal do YouTube em que ela deixa receitas, sempre receitas práticas, uma culinária fácil de fazer e com coisas que a gente tem em casa. Então, pra quem mora sozinho ou não tem muito tempo, Rita Lobo, assim, é muito funcional. Recomendo, vou atrás de aprender umas novidades lá com ela, já fiz várias receitas, costuma dar certo. E também, outro canal de culinária, também um clichê do YouTube, Dani Noce, né? Já conhecida. Eu gosto muito de fazer doce nos últimos tempos, apesar de eu não comer doce, falei já aqui no EDCC que já há mais de um ano eu não como açúcar, eu gosto de cozinhar pras pessoas doces, eu acho que é extremamente afetivo fazer doce pra alguém. E as receitas da Dani que eu já fiz, já fiz algumas, são sempre muito certeiras, elas ficam excelentes. Inclusive, pro Natal de 2019, eu fiz o gingerbread, né? Aqueles biscoitinhos típicos. E ó, show de bola. Então, essas são as duas dicas em termos de YouTube, né? Porque eu vou ficar mais, assim, de férias mesmo da política internacional no YouTube. E, nos podcasts, eu vou, pra não dizer que não falei das flores, vou maratonar o Chutando a Escada, principalmente olhando lá pros episódios mais antigos, a gente já falou lá, participou do Chutando a Escada, aqui já indicamos no vídeo de podcasts que vai aparecer aí nos cards. Melhor podcast. Exato, a gente adora, nossos amigos são os, né, donos e senhores daquele latifúndio. E eu tô atrasada no podcast dos meninos, então vou lá fazer maratona. E o outro podcast que eu já maratonei, não tenho mais nada pra maratonar, mas continuarei ouvindo toda segunda-feira, é o pessoal do Estamos Bem, que foi, inclusive, o Lucas que me indicou, né? Ele ouve o milkshake chamado Vanda. Eu amo. Que ele ama, e aí é um spin-off ali, né, que acabou acontecendo. Pra quem gosta, assim, de temas da contemporaneidade e tal, os programas são muito legais. É sempre assim, aquele sobre e um assunto. Então, aquele sobre ansiedade, aquele sobre dormir bem, aquele sobre as férias. Né, são sempre áudios semanais, publicados na segunda-feira. Além do Chutando a Escada, vou continuar firme e forte na minha jornada de Estamos Bem. Pessoal, você pensou que nas férias você não ia fazer nada, e talvez você não faça mesmo. Durante um tempo é bom não fazer nada, eu amo fazer muitos nada. Mas tem hora que cansa, né? Tem hora que é bom fazer uma coisinha, pelo menos já aproveita se já tá deitado ali no sofá, pega o livrinho, ou liga a televisão, ouve o podcast. Então aproveita, tem muita coisa pra fazer. E se for sair de casa, já até sabe pra onde ir aqui em São Paulo. Sem contar que você tem a opção de maratonar mais de 100 vídeos que estão no ar aqui neste glorioso canal. Tem playlists, tem um monte de dicas aí, enfim. Tem pra todo gosto, sigam a gente, utilizem as férias pra ver aí o que o EDC se andou produzindo e deixar a sua dica e sugestão do que a gente ainda não fez, mas você gostaria de ver por aqui. Taca stream na gente. Isso aí, galera. Boas férias, aproveitem. Valeu, pessoal. E a gente se vê logo menos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho